Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Aqui estou bem meu povo, mas está com muita chuva aqui na Bahia, muita chuva mesmo aqui de volta Está alagando tudo, perdemos tudo pessoal Perdemos toda a roça E a gente já está com medo já da chuva, chuva muito grossa Vou mostrar um pouco para vocês ali como é que está o meio da roça pessoal Choveu ontem o dia e está chovendo a noite todinha aqui Vou mostrar para vocês ali como é que está Vou sair um pouco aqui na chuva para mostrar para vocês como é que está ali o riacho no meio da roça pessoal Virou água no meio da roça Olha para vocês verem Perdemos toda a roça Olha aí pessoal, olha Aqui onde está plantada a roça de quiabo Perdemos tudo Até a terra está carregando, mangueira, tudo Isso aqui é o tanque lá que transbordou O tanque ali da frente da casa do meu irmão Encheu demais Quebrou E está passando para aqui Está atolando demais aqui Ficou nada Perdemos toda a roça Perdemos toda a roça Regou tudo Olha aí para vocês verem a força Aqui está a água do riacho Muito forte Praticamente aqui não é um riacho Mas é porque o tanque estourou lá Aí está vindo a água toda para cá Passando para cá no meio da roça Porque foi muita chuva Grossa mesmo aqui à noite Assustador E a gente está com medo da barragem lá Que quebrou ano passado Quebrar de novo Um está amarrado aqui Mais mimosa E não sei o que é que vai fazer Vou apanhar as bichinhas para comer Comer de tanta água Olha para vocês verem Tem o corredor aqui No meio da estrada O corredor aqui É o corredor que passa Passa gente Direto aqui Virou um rio Todo lado virou água Mostrar o tanque ali para vocês também Estourou também Tudo transbordando Tanta chuva que deu Quase não dormi essa noite Assustada Com medo Com medo da barragem Passando aqui no meio da água Para vocês verem A água está dando Quase no joelho Aqui no fundo da minha casa Tudo água da chuva Olha para vocês verem Quebrou também o meu aqui Já virou água Subiu lá para cima tudo Não aguentou Estourou aqui Olha aí a cachoeira Só virou água Para lá também Muita chuva Muita chuva mesmo Foi de roça lá Estragou tudo Até a terra Para poder plantar outra roça Tem que apanhar o trator Para arrumar a terra Só virou as valetas Parecendo que isso aqui é o rio Está vendo pessoal Mas aqui não é o rio Tudo água aqui Do água da chuva O chinelo já quebrou Já larguei para trás Na lama Não calcei bota E achei que era pior Calçar a bota Que está atolando muito E afundar com bota Tudo E agora estou indo lá no rio Ver como é que está lá Pelo barulho O rio está bem cheio Viu pessoal Meu Deus E a chuva não para Achei que está de dar medo Ficou nada Foi de roça Aqui do abelho do rio Carregou tudo Nossos pés de banana Pés de coco Tenho certeza Olha para vocês ver Meu Deus Amado Olha a situação Que está pessoal Já está aqui Quase passando Para cá Para baixo A bomba está aqui Vou ter que chamar os homens lá Meu pai Meu irmão Para poder vir ajudar A atirar Meu Jesus Não pode deixar a bomba aqui Porque qualquer coisinha aqui Ele Que ele subir Ele já vem para cá Olha E olha Não sei se está boa A filmagem para vocês Por causa da chuva Que está chovendo Mas Olha Agora encheu demais Muita água Está brabo Hoje ele está brabo Se a barragem quebrar lá Vale em casa a água Ele já está aqui Quase passando para cá Olha Muita água Muita água Muita água Muita água Muita água Então Amém. 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 Olha aí, pessoal, pra vocês verem, ó. Aqui é o lugar que a enxurrada não tá passando. Ficou os pezinhos de quiabo, ó. Aí como é que tava bonitinho já, ó. Tá vendo? Perdemos tudo. Aí, ó. Aqui não aguenta, né? Não aguenta muita água. Não aguenta uma enxurrada dessa. Tô atolando aqui, pessoal. E tem muita chuva. Muita água, pessoal. Muita água. Vim mostrar o outro tanque aqui pra vocês, ó. Água pra todo lado. E as galinhas tá com medo. Olha aí pra vocês verem, ó. É esse aqui que tá passando lá no meio da nossa roça. Tá arrancando a roça tudo, pessoal. Foi esse que estourou. Estourou não, né? Transbordou, né? Olha lá, ó. Ele transbordou ali. Aqui. Ó. Parecendo um rio de tanta água. E a chuva não para. E a chuva não para. O caminho aqui que vai pra casa de minha mãe, pessoal. Só virou rio. Tô indo lá ver se... Chamar os homens lá, né? Pra poder tirar a bomba mais pra cima. Porque... Meu esposo não tá em casa hoje, pessoal. Saiu desde ontem à noite. Os dois homens que estão em casa saíram. Fui trabalhar. E eu tô sola em casa com minha filha. Ui, eu ia escorregando. E a gente não consegue tirar sozinha, né? Que pesa muito. A bomba é pesada. A gente tem que trazer cá pra casa, né? Porque... Vai que a barragem estoura lá. E carrega a bomba. Já carregou um barco. O povo postou aí que o rio carregou um barco. Acho que fica na beira do rio, né? Carregou. Carregou. Olha aí, pessoal. Meu pai já foi lá no rio buscar a bomba mais meu tio pra mim, ó. Já colocou aqui, ó. Em cima no banquinho aqui no fundo de minha casa. Foi debaixo de chuva. Passou já com água... Já quase no... Na cintura ali, ó. Olha lá pra vocês verem, ó. Aqui é o rio já. Água do rio. Tomou conta do tanque aqui já da beira de minha casa, ó. Tá aqui, ó. Pertinho de minha casa, pessoal. No terreiro quase. Aqui minha hortinha de cebola, ó. Ó a água onde já tá, pessoal. Só Deus por nós. Aqui é o resto das coisas da bomba. A gente trouxe pra cá, ó. Meu pai trouxe, mas meu tio. Tá lagando tudo abaixo lá, pessoal. Ó a roça lá. Tá tudo dentro da água já. A roça de pimentão. Tudo. Perdemos tudo, pessoal. Novamente. Tá com ano agora que nós perdeu a roça com enchente. E agora tá de perder tudo de novo, né. Não sei se a gente perde a roça de milho. Não sei se o milho dá pra perder, né. Mas as outras roças pequenas perdem tudo. Mas é assim mesmo, né. Nós não pode mandar na vontade de Deus. Tudo é como Deus quer. Meu pai tirou luna, uma mimosa, mas eu dali, ó. Luna já tava com a água na barriga já ali, ó. De repente a água subiu pra cá. Enquanto nós tava tirando as outras coisas da beira do rio. Não chegou aqui, a água já tava ali na beira de luna. Na beirinha de casa aqui, ó. Nós já tirou elas e marrou cá pra cima. Colocou ela ali em cima. Olha lá, nós colocou elas. Marrou elas ali naquela cerca. Que ali não corre risco de água, né. Tem Deus por nós agora. Aqui Deus querer que para, né. Que baixa, baixa. Mas só Deus agora, né. Tá nas mãos dele. Já peguei ali as mangueiras, né. Tinha um bocado de mangueira ali, o riacho carregando, a água carregando. Eu consegui tirar. Consegui tirar de dentro, porque se deixar a fura. As mangueiras bem molinhas. Eu consegui tirar elas dali, ó, de dentro. Que tava dentro da água. Coloquei pra cá, ó. Foi um monte aqui. A água ainda tá bem forte, ó. E a chuva não para, né. É que a água tá bem forte aqui no meio da roça, ó. Ó a situação, pessoal. Tá aqui a roça, ó. Embaixo aqui dos pés de mão, como é que tá, ó. Só virou água. A roça toda perdeu aqui. Passei com água na cintura para chegar até aqui. Tem umas coisas nossas ali no pé de manga, ó. Tem que ver ali se tem alguma coisa que o rio possa carregar, né. Pra gente retirar. Pra vocês verem, ó. O milho todo na água. O lugar do pimentão. Virou rio. Tudo virou rio, ó. Tudo alagado. Alagou tudo. Pedir misericórdia de Deus. Pedir. Pedir misericórdia de Deus. Um óleo de Deus a palavra. Pedir misericórdia de Deus. Queатель pesca. Queação. 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 Boa. Queação.